Rotina de uma estudante que mora e trabalha em São Paulo. Bom, acordei, já fiz a minha skincare do dia, que não pode faltar, eu sempre faço. Já arrumei o meu cabelo, eu trabalho, tipo, dentro de casa, mas eu sempre fico arrumadinha pra aparecer nas reuniões. E aí já fui tomar meu café, eu sempre tomo um copo de água, junto de um pão integral com manteiga, que eu tô de dieta. E aí tá eu comendo. Gente, aí já fui responder alguns e-mails que a empresa tinha enviado, já entrei na primeira reunião, tipo, foi muito longa essa reunião, gente, sério. A gente tava alinhando sobre um evento que vai ter dentro da empresa. Então foi bem corrido, aí terminei, fui fazer as anotações e já fui almoçar. Eu sempre almoço as marmitas congeladas, que eu adoro. E terminei mais um dia de trabalho, aí já guardei as minhas coisas. Me arrumei porque eu ia pra academia. E é isso, um beijo!